A missão de carnaval do Lulia Caiana Pointas de crianças Vamos trabalhar, vamos trabalhar Vem com a barra que Deus ajuda Vamos lá, vamos lá Alegria, 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 alegria Alegria geral A luta em Jepang de Nilópez É isso, né? É no Gordorx Brancel, Brancel É Lai, Lai, Lai Lai, Lai, Lai Meu beijador O meu beijador Foi buscar inspiração E como o mundo eu te transmiti lá no mundo A história deseja sobre a comunicação Repete! O meu beijador O meu beijador Foi buscar inspiração E como o mundo eu te transmiti lá no mundo A história deseja sobre a comunicação A intimidade A intimidade O meu beijador Muita necessidade É que a intimidade Ele te convulcou Faz o lugar Viva, você não voltou A flor Música 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 Música